Música Saudações amigos da Sofis TV Europa, Bulgária, Sófia, Levisk Stadium Música Música Bom pessoal, a gente já foi proibido de entrar em duas entradas aqui diferentes, vamos ver se a gente consegue entrar por aqui, segue eu Música Entramos, Levisk Stadium, isso aqui é história Pessoal, pra mim, motivo de orgulho e alegria, tá aqui nesse estádio, porque isso aqui é história, isso aqui faz parte da história do Santos, faz parte da história do Pelé, faz parte da história do futebol brasileiro Foi muito difícil poder entrar aqui dentro, porque tinha um monte de segurança ali na entrada, eu tentei passar em duas entradas ali, os seguranças me enxotaram, falaram pra mim correr, pra não entrar Um foi até desagradável comigo, fez sinal com a mão e gestos, fora daqui, suma daqui, eu achei uma porta ali aberta, eu acabei entrando aqui de penetra E nós estamos aqui, mostrando pra vocês aqui o Levisk Stadium, estádio maravilhoso, nós somos santistas e não desistimos nunca Música O Santos fazia sua excursão pelo norte e nordeste antes de vir à Europa, quando esteve em Recife e recebeu a notícia que não iria fazer a sua estreia na Europa em Milão E os empresários de última hora mudaram o local, do primeiro jogo na Europa para a Sófia na Bulgária No dia 23 de maio de 1959, o Santos atuava pela primeira vez na Europa O Brasil havia sido campeão do mundo em 1958 e foi aqui, exatamente aqui nesse estádio, que se havia alguma dúvida em relação à popularidade do Santos e de Pelé, essa dúvida acabou aqui Aqui exatamente nesse estádio, no Levisk Stadium, o estádio nacional aqui da Bulgária, o maior estádio do país, o Santos se apresentou em duas oportunidades Na estreia foi um empate em 3x3 contra a seleção local, 50 mil pessoas lotaram o estádio Levisk E no segundo jogo também, casa cheia, casa lotada Houve pedidos para 200 mil ingressos nos dois jogos Casa super lotada, todos queriam ver o Santos Futebol Clube e todos queriam ver Pelé pela primeira vez O Santos começava assim, a sua primeira excursão europeia, o primeiro jogo em território europeu E uma estreia aqui na Bulgária, na antiga cortina de ferro do leste europeu Santos 3, Bulgária B3, era o jogo de número 1666 na história do Santos Dois dias depois, no dia 25, numa segunda-feira, o Santos vencia a seleção principal da Bulgária por 2x0 Começava a trajetória gloriosa e internacional do Santos A excursão, que foi um sucesso total e absoluto, tinha tudo para dar errado Jogando um dia sim, dia não, a imprensa brasileira chamou a excursão Santista de Roteiro da Morte A excursão de 1959, que começou no 23 de maio, foi terminar no dia 5 de julho contra o Betis, em Sevilha No total foram 22 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 78 gols prós e 41 gols contra Chegamos na Bulgária já um pouco cansado, um pouco fatigado Fizemos duas decisões antes de enfrentar a Bulgária Então, foi um jogo difícil, porque encontramos um gramado pesado, choveu muito no dia anterior Choveu muito, e o gramado estava pesado O Santos não estava completo, o nosso capitão, o Zito, tinha sido machucado Não pôde jogar, mas foi uma partida memorável Porque o Santos saiu na frente, tomou a virada e conseguiu empatar no final do segundo tempo Terminando o jogo, mas eu tenho a dizer que o Santos, a parte disso, de tudo isso Dois dias depois, jogou contra a seleção A e fez seu de 2 a 0 Com uma partida brilhantíssima, com gols de perna Já na primeira o Pelé fez dois gols, ele já tinha sido campeão em 1958 E seis meses depois, nós estávamos na Europa com o Pelé, com 17 anos, fazendo dois gols Então, deixou o público, a Europa já louca para conhecer o Pelé de perto E o Santos tinha um Cotinha com 15 anos, um Pagão, um Pepe com 20 Então, era um time de jovens que jogava por amor Era um time chefiado por dois grandes, grandes, grandes diretores do futebol brasileiro Roma e a tia Jorge Coutinho, a tia Jorge Coutinho, presidente e o Roma E eram como pai, o Santos não era um time, era uma família Então, eu tenho o que dizer, foi uma brilhante discussão Onde nós conhecemos oito, dez países Viajando de cidade em cidade, ganhando vitórias maravilhosas Já já visto contra o Barcelona, ganhamos 5 a 1 Enfrentei, aí já estava jogando Enfrentei um dos melhores ataques do mundo Com, vou dizer, dois jogadores da Magiar Da Hungria Koks Sibo e na ponta direita o Evaristo Foi um ataque que até agora ainda estou sentindo as bolas no peito Então, foi um jogo memorável que eu não esqueço até hoje Mas, a parte disso Teve um jogo que eu, esse eu guardo com muito carinho Guardo com todo carinho Foi maravilhoso Foi a vitória do Santos na Copa Tereza Herrera Essa vitória, essa vitória, essa vitória, essa vitória sim Essa foi uma das grandes vitórias do futebol brasileiro Porque aí enfrentou um Botafogo que era considerado no Brasil E ninguém conhecia também Com quatro jogadores da seleção do Brasil Garrincha, Didi, Zagallo e Newton Santos E no Santos, Pelé, Zito e Pepe Então, foi um time de seleção Foi uma seleção contra outras Sete jogadores da seleção brasileira Que há seis meses atrás tinham sido campeão do mundo Então, o público aplaudiu do início ao final do jogo E, digo o seguinte Tão boa a partida Que o público assistiu o jogo em pé com lenços brancos Eu me arrepio quando eu falo e lembro desse dia maravilhoso Em que, de lenço branco, o público todo, 60 mil pessoas em pé Assistindo ao jogo com Garrincha de um lado Com Pelé do outro Com os dois maiores jogadores do mundo Então, tem umas coisas maravilhosas para falar Então, falando do Santos É uma vitória mais bonita que a outra Eu vou contar outra vitória E, no próximo capítulo, eu falo de uma história maravilhosa Pessoal, essa flâmula aqui É uma das flâmulas originais Utilizadas na excursão de 59 65 anos de idade Objeto raro e único Essa flâmula histórica que fez parte Da primeira excursão era o pé do Santos E está em nossa posse E está em nossa posse